Em 2012, em Londres, Sérgio Sasaki foi o primeiro brasileiro a chegar à final olímpica no individual geral masculino da ginástica artística e terminou a competição em décimo lugar. Em 2014, o ginasta vivia o melhor momento da carreira após conquistar a medalha de prata, também no individual geral da etapa da Alemanha da Copa do Mundo. Considerado o ginasta mais completo da seleção brasileira, ele vai desfocar a equipe no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, em julho. Isso porque no dia 8 de janeiro, o atleta passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesionado na etapa da Escócia da Copa do Mundo, em dezembro. O tempo de recuperação é estimado em pelo menos seis meses. Está um pouco devagar, não comecei como os outros anos, já treinando forte, agora tenho que esperar esses seis meses me recuperar, para depois voltar a competir. E o novo centro de treinamento da seleção é um incentivo a mais para a recuperação do atleta. Eu estou com muita vontade de treinar, ainda tenho essa estrutura que eu nunca tive e agora ter que operar fica aquela vontade maior de treinar. Então acredito que vai passar os seis meses e eu vou comer ginásio, treinar ginásio, morar aqui nesse ginásio. E a seleção brasileira conta com ele para o campeonato mundial que acontece em outubro em Glasgow, na Escócia. A competição vale vaga para a Olimpíada de 2016 e só as oito melhores seleções do mundial virão para os Jogos. O Brasil está com a melhor equipe dos últimos tempos, acho que não tenho dúvida, tem os melhores talentos. Acredito que sem mim também tem atletas para competir à altura. Eu fico feliz de estar podendo também mostrar para os mais novos que o Brasil tem a oportunidade de chegar um pouco mais longe que já chegamos. Então eu também quero estar na equipe, ganhando mais posições tanto no individual e pela equipe e não vou deixar de sonhar nunca. Ele falou ainda sobre a importância deste ano para os atletas que buscam uma vaga na Olimpíada. É o ano que decide a vida, acho que é o divisor de águas, ou vai para a Olimpíada ou não vai. Ou acaba o sonho esse ano, ou todo mundo tem o maior sonho da sua vida que é competir na Olimpíada. Eu pude ter o prazer de competir na Olimpíada e quero sim competir agora no Rio. Mas esse ano não tem jeito, agora afunila tudo, tem que competir com tudo.